Oi, ó, a Máquina de Dinheiro está aqui em São Vicente e hoje nós vamos brincar com os banhistas da Praia da Biquinha e vamos lá! Máquina de Dinheiro está aqui em São Vicente e hoje vamos lá! Máquina de Dinheiro está aqui em São Vicente e hoje vamos lá! Música 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 Música